Fala, jovem! Beleza aqui, Gustavo Fogaça, e hoje eu vou dar três dicas muito quentes para você manter o seu controle emocional nas apostas esportivas. Sim, gente, não existe apostador esportivo sem um controle emocional maduro. É claro, se você quer apenas fazer uma recriação de vez em quando, brincar com os amigos, tudo bem. Faz parte, se joga, se atira, é sua grana, você que sabe. Agora, se você quer transformar isso numa renda variável, constante, onde você possa, pelo menos, ter uma coisinha ali no final do mês que você possa retirar para cobrir alguma situação, você precisa ter um controle emocional. Porque o nosso cérebro, ele geralmente reage de forma muito imediata às situações adversas, onde a gente busca uma situação de conforto, de segurança. Então, quando a gente começa a ver que as coisas estão indo contra o nosso desejo, o nosso cérebro já nos coloca numa situação defensiva contra aquela situação. Do mesmo jeito que ele faz quando uma situação é muito confortável, e nós estamos posicionados num lugar de muita segurança, ele relaxa também. Então, essas duas situações extremas, elas podem ser desfavoráveis para o seu trabalho nas apostas esportivas. É por isso que eu vou pedir para você aí agora anotar essas três dicas, que elas vão fazer muita diferença na hora do seu controle emocional. Dica número um, tenha um plano B. E aqui, gente, como plano B, eu quero dizer para você ter uma atividade ou qualquer coisa que você goste de fazer naquele momento em que está dando tudo errado, sabe? Quando você está numa bad run, todas as suas apostas começam a dar head, os times que você estudou começam a jogar da forma oposta que você jogou, e você fala, gente, isso aqui está tudo errado, vai dar tudo errado hoje, eu vou perder todo o meu dinheiro. Então, nessa hora, é aquele bom momento de você fechar o seu computador, desligar o seu celular e buscar uma atividade extra. Ler um livro, ver um filme, ver uma série, vai dar uma caminhada, vai dar uma namorada, é sempre bom também. Então, é aquela situação onde você precisa desestressar, onde você precisa aliviar a sua mente e não se deixar levar por uma situação negativa que está pressionando você a tomar decisões erradas. A dica número dois é entenda o seu corpo. Jovem, nós trabalhamos com o corpo, não tem como ser diferente, não é mesmo? Então, na hora que você começa a sentir um estresse muito grande, uma pressão muito alta, pô, é o seu dinheiro, as suas decisões, você começa a sentir aquela dor nas costas, os ombros pesados. Bom, é importante para esses momentos você ter uma vida minimamente regrada, né? Ou seja, dormir bem, se alimentar bem, fazer algum que outro exercício para não ser muito sedentário, porque, afinal de contas, o trabalho de apostas, ele demanda muitas horas sentado. Então, é bom você ter um exercício físico que mantenha a sua saúde em dia e, principalmente, evite tomar muitos energéticos, muito café, muitos estimulantes, que isso também leva você a uma situação extrema com o seu corpo. É bom a gente lembrar jovem o seu corpo, é a sua fortaleza, você precisa dele, cuide bem dele. A dica número três, ela é bem tranquila, é você assistir aos jogos no mute, ou seja, sem narração. E o que eu digo isso não é que eu sou o contrário aos meus colegas, queridos narradores, mas é que o futebol narrado para a televisão, geralmente para o espectador, ele tende a ser um promotor de emoções, a levar as emoções a picos, aos máximos. E se você se contagiar por aquilo, as suas decisões podem ser equivocadas. Então, tirar o som da transmissão permite que você assista ao jogo exatamente como ele é, sem emoções positivas ou negativas, e isso vai facilitar as suas decisões na hora de fazer os seus investimentos. Beleza, meu jovem? É isso aí, controle emocional, gente, fundamental para ter sucesso nas apostas esportivas. A gente se vê na próxima. Valeu!